Nas redes sociais, Jennifer sempre aparece com um belo sorriso. Apaixonada pela mãe, a moça ajudava no sustento da casa. Trabalhadora, não tinha tempo ruim pra nada. Mas de repente, tudo mudou da noite para o dia. Quem conta o começo é a dona Nelma. Ela dormiu perfeita, ela nunca teve nada, nem nada de doença. E no dia 3 de agosto ela acordou com 14 quilos a mais. 14 quilos a mais. Do dia pra noite? Do dia pra noite. Com a diabetes 400, a pressão alta 18 e o corpo todo rasgado de estria, como se uma onça tivesse pegado ela, toda marcada. Hoje essa é a Jennifer, internada em uma cama de hospital. Foi muito susto. O que teria acontecido e por quê? A peregrinação até chegar a um diagnóstico foi grande. Enfim, Jennifer estava com síndrome de Cushing, uma doença rara que causa acúmulo de cortisol, um hormônio importante do organismo, que em excesso prejudica a saúde. Para piorar, um câncer foi descoberto no pâncreas, abalando ainda mais a família, que já estava fragilizada. Até conseguir o tratamento adequado foi uma luta. Fizeram uma tomografia e na hora que o doutor Rodrigo Rafu viu, ele falou assim que era algo grave e que ele ia fazer uma biópsia. Ficaram 5 horas e 20 de cirurgia. Isso, ficou 5 horas e 20 de cirurgia e descobriu que era um câncer no pâncreas. Aí deu um câncer no pâncreas e da cabeça do pâncreas deu 5 centímetros e pouquinho. E quando ele abriu para retirar, tinha ido para o fígado. Apesar do sofrimento, Jennifer não perdeu o sorriso e agradece a cada dia de vida. Saudade? Muitas. Principalmente do bichinho de estimação. O reencontro dos dois ainda no hospital emociona. Olha quem veio te ver! Hoje a Santa Casa de Marília é o lar de Jennifer e da mãe, que dorme nesta cadeira improvisada há quase um mês, ajudando a filha nos momentos mais difíceis. A luta de Jennifer não é apenas pela vida, mas por direitos fundamentais. Como por exemplo, desde o início do ano, ela tenta conseguir um auxílio no INSS, mas internada no hospital, deitada numa cama, até agora, não obteve sequer resposta. Ela parou de trabalhar no dia 22 de março, entrou no INSS no dia 7 de abril. Eles alegaram que ela não tinha ido na perícia, sendo que já estava fechada por causa do Covid. E até agora, ela liga lá, só está em análise, análise, e até a gente está sem nenhuma renda nessa questão. Sem dinheiro, mãe e filha dependem de rifas anunciadas pela própria Jennifer, de dentro do hospital. Quem foi que ganhou foi a Dani. Desistir da vida não está nos planos de Jennifer. Ela foi pedida em casamento pelo namorado, agora noivo. Pela história de superação, quem ousa duvidar da futura família. Força, pequena. Descansa, já tenho a sua vitória. Você precisa confiar e descansar.